Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim falar sobre o mapa e território do Michel Hulbeck, eu acho que é assim que fala. Bom, esse livro vai contar a história do Jed Martins, que é um artista plástico francês, ele é fictício, mas é curioso porque vários dos personagens do livro não são fictícios, são nomes de verdade, inclusive o autor que se fez um personagem dentro do livro. E ele conhece o personagem principal, o Jed, quando o Jed faz uma exposição importante para a carreira dele e chama o Michel Hulbeck para escrever o catálogo dessa exposição. Então eles se conhecem, o Jed vai na casa do Michel, enfim, eles começam uma espécie de amizade, digamos assim. E é curioso também porque o autor acaba brincando com a impressão que as pessoas e a mídia tem dele. Ele é conhecido como um autor meio carrancudo, mal-humorado, que não fala muito com as pessoas. Eu acho que a França tem uma relação de amor e ódio muito grande com ele, né? E ele acaba até brincando com essa imagem que as pessoas têm dele, é engraçado. Bom, o Jed, ele é artista plástico, filho de uma família relativamente rica, então ele nunca teve muita pressão para precisar trabalhar para ter dinheiro, enfim. E ele também começa a ganhar muito dinheiro com as obras dele. Então, no fim, ele fazia uma série, ficava 10 anos, 15 anos para fazer outra série e sobrevivia tranquilamente nesse meio tempo. Então, no livro, o leitor acompanha o Jed por vários anos, tanto o desenvolvimento dele como artista e como pessoa. Uma coisa importante de falar sobre esse livro é que ele aborda muito a questão da arte. Então, por exemplo, várias vezes os personagens vão conversar sobre o mercado da arte, sobre o que é a arte, sobre o papel da arte, às vezes bem voltado para casos específicos, no caso do Jed, mas a trama em si gira muito em relação ao mundo da arte. Então, quem não gosta do tema, acho que não vai conseguir nenhuma identificação com o livro, porque vai ser cansativo. Mas eu acho que o autor conseguiu colocar esses diálogos sobre a arte de uma maneira que não ficasse enfadonho para o leitor. Eu gostei bastante de ler, porque eu achei muito verossímil, no sentido de construção dos personagens, eu acho os diálogos muito verossímils, não ficou estranho, não ficou pesado. Então, para qualquer pessoa que tenha algum interesse, não precisa ter conhecimento prévio, não isso, mas quem já tem interesse já fica tranquilo para ler. O título se refere a duas coisas, o mapa e o território. Uma das séries que fez o Jed ficar famoso envolvia imagens de mapas. Então, o título faz uma referência a isso, mas também faz uma referência à maneira com que os personagens se mudam, e como isso é um reflexo, muitas vezes, da vida pessoal, das crenças de vida deles, enquanto eles vão se movendo pelo território do mundo. E faz uma referência a isso também, o título. Eles não vão pelo mundo inteiro, mas ele se muda, por exemplo, dentro de Paris, mais para o interior, enfim. Em alguns momentos, o autor também faz uma certa crítica à modernidade, ao jeito que a vida é agora também, como tudo é muito rápido, como as pessoas são muito ligadas à tecnologia, enfim. Mas também não é a parte principal. A parte principal é realmente o desenvolvimento dos personagens. Mas para o final do livro, acontece uma reviravolta na história que dá uma movimentada, assim, na vida dos personagens. E eu não vou contar direito o que é, porque vai ser um spoiler bem grande, mas isso até muda um pouquinho a maneira com que a gente pensa alguns personagens. E ela é feita justamente para provocar um questionamento em relação à arte, né? Ele comenta sobre como... como, às vezes, isso é valorizado de uma maneira estranha em relação à arte. Por que um quadro custa tanto e um outro não custa tanto? E esse tipo de relação monetária... E como a arte também pode acabar se transformando numa futilidade, num objeto de desejo que faz parte de um mercado e não a arte como apenas contemplação, e sim também como parte da construção de um status social. O autor ganhou o prêmio Goncourt de 2010 com esse livro. E eu, pessoalmente, gostei bastante. eu li ele muito rápido. Ele não é tão pequeno, mas é assim, é um livro que você quer continuar lendo, quer saber o que vai acontecer e ficar lendo, 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 assim. Nesse sentido, ele é uma leitura bem fluida. Bom, é isso, pessoal. Quem já leu, comenta aí no comentário o que vocês acharam. E até logo. Tchau. Tchau.